O pessoal pergunta muito, perguntaram aqui no chat também, é uma curiosidade minha. Você tinha o sonho de ser oficial da PMRN, né? E aí você ainda tem o sonho de fazer o CFO? Não, não. Perguntou isso direto também pra mim, não direto. Não vai fazer oficial, não vai fazer oficial, não. Eu hoje, até o momento, não, não tenho mais essa vontade. Porque eu comecei a ter esse trabalho na internet e eu comecei a abrir meus horizontes e eu comecei a enxergar coisas muito maiores. Ter uma carreira de oficial é bom, mas ela lhe dá um alcance financeiro ali, digamos, restrito. Como todo o funcionalismo público. E ocupa muito tempo, né? Isso, é. Principalmente no início de carreira. É uma responsabilidade imensa. É muita coisa pra gerenciar. Muito trabalho, tanto na rua quanto administrativo. Eu falo isso, o povo diz, não, tu é babão de oficial. Mas eu digo, olha, porque o cara tem que levar a sindicância pra casa. É muito trabalho administrativo. Se o cara tira o expediente, você não. Você tira o seu serviço pra casa. Não tem muita preocupação. Não tem muita preocupação. Você não comanda, não gerencia. Não gerencia. E se você estiver na sua folga e o comandante, o batalhão, você vai lá pro batalhão agora, você tem que ir. Diferente do soldado, é difícil o cara, na sua folga, paga alguma missão, mas não como oficial, né? O cara é tenente e recruta. Todos os tenentes que eu trabalhei, adoeceram, assim, de estresse. É, era. Aí, assim, lá na Paraíba tem que ir. São três anos pra você se formar. Você tem que passar três anos de cadete lá. Aí eu teria que... Aí é tempo integral. Nos finais de semana, tem os serviços que vão aparecendo. Que vai intercalar. Não é todo final de semana, mas em alguns você vai tirar serviço na rua. Aí eu teria que parar a minha vida por três anos pra me dedicar somente a isso. A esse curso. Pra se tornar oficial. Aí eu colocando na balança, vendo o tempo que eu teria que me dedicar. Aí lá na Paraíba é 5% das vagas, né? Pra mulher. Então, pra oficial. Se são 30 vagas de uma turma, só 5 são pra mulheres. Então, assim, pra você passar, pra você ser um oficial na Polícia Militar da Paraíba, você tem que ser crânio. Crânio. Aqui no Rio Grande do Norte tem que ser formado em Direito. Então, assim, já é uma barreira. É só quem é formado em Direito. Então, já restringe. Que absurdo isso, cara. Aí, quando você chega na Paraíba, você só tem 5 vagas. Todo ano sai um concurso lá. Todo ano tem concurso. Geralmente, né? Na maioria das vezes tem essa cultura lá. Dificilmente não tem. Geralmente, todo ano tem. Aí são 5. Assim que se inscreve aí, é uma média de 2, 3 mil mulheres. No intervínio que eu fiz, acho que foi 2.800, alguma coisa assim. Aí, só 5 passam. Então, assim, é uma coisa que eu vou ter que estudar muito. Eu vou ter que... E tu passou 8 anos como concurso. Isso. Não quer esse inferno de novo. E eu ainda fiz alguns. Estudei pra caramba. Estudei muito, mas não cheguei nem perto das 5. Entre 3 mil mulheres. Eu estudei bastante. Eu estudei. Eu parei minha vida quando eu tava já formada, já, né? Como soldado. Tirei minhas férias. Eu passei... As minhas primeiras férias, depois que eu saí do curso de formação. Eu passei estudando. Os 30 dias de fazer, eu passei estudando. Eu sentava na mesa lá e ficava estudando o dia inteiro. Eu dei o sangue. Eu fiz o que eu pude, mas não passei nem perto. Aí, depois disso, eu fiz caramba. Eu vou ter que me dedicar um ano inteiro pra tentar entrar nas 5 vagas. Aí, depois, eu vou ter que passar mais 3 anos de dedicação integral pra ser aluna do... Pra ser cadete, né? Como cadete. Mas é a vida inteira. Porque quando você se formar... Então, se eu colocar na balança o salário com a quantidade de tempo e de esforço, é melhor eu ter um plano B e ter outro tipo de renda com uma coisa... Então, eu já tenho esse trabalho na internet. Eu já alcanço muitas pessoas. E isso já foi abrindo meu horizonte pra um mundo de negócios. Então, aí, por enquanto, pelo menos hoje, eu colocando na balança, não vale a pena pra mim, hoje. Então, por enquanto, não. Mas ninguém sabe no futuro, né? Pra quem é militar lá dentro, você tem até 40 ou é 42 anos? Acho que é até 40. Quando você já é militar lá, você tem até 40 anos pra fazer o concurso pra ser oficial. Meu sonho era ser oficial, assim. Eu queria muito ser oficial. Mas eu... Teve uma época que me chamaram pra ser motorista de oficial. Aí, eu via, cara, a rotina dos caras. Meu Deus, eu não quero isso pra minha vida, não. Porque... Não, mas é só até major. Mas mesmo como você é major, você fica em casa com os problemas. Tem tantas viaturas que você major, um coronel vai ligar pra você. Pra cobrar alguma coisa, pra... É diferente de você, soldado, você tira o serviço e vai pra casa. E o pessoal fala assim, ah, quando eu entrei na internet, né? Porque concurseiro é muito vaidoso, né? Ele não passou em nada ainda. Eu chamo a palavrão. Ele não passou em nada ainda, mas ele se sente oficial já na sua frente. Porque você é soldado, né? Então, isso é um soldado da PMRN. Isso não é ninguém, né? Falava assim comigo na internet. Mas a gente tem muitos soldados que empreendem, né? Que tem... Ah, mas não pode empreender. Enfim, mesmo se você... Eu tenho um cara que vende material de celular no batalhão. É, vende capa, bateria, cabo... É... Aí chegou umas fêmeas, ele pede uma bolsa, ele consegue uma bolsa. É... Tem um da turma da gente que tinha até um sex shop. Na mala do carro dele, ele vendia os produtos. É, então... Tinha outro que vendia... Pronto, tem um colega meu agora que foi meu cano de CFS. Ele vende mel, castanha. Que ele viaja pro interior, pega castanha. E sem contar... É... De dois que foram pra o interior, né? Que são pastonistas agora. Tipo, vende a prestação, pega sacolão e vende. Ou comprou uma terra, fazer o CFS, né? E eles compraram uma terra. Comprou uma terra, aí paga alguém pra limpar, paga alguém pra plantar. Oito mil de mandioca, lá de macaxeira, que vende pra casa de farinha, né? E vivem muito bem, né? E o pessoal sempre tem essa vaidade, né? Mas por que tu não tenta pro CFS? Porque tu ainda é soldado. Como se a gente fosse lascado, né? Se tivesse... Isso aqui que a gente tá aqui é um empreendimento. Às vezes a pessoa não tem a visão, mas isso aqui é um empreendimento. Esse podcast é um empreendimento. A rede social, o Instagram... Que a gente tá aqui também pra perguntar pra você se você sofreu muito preconceito, né? A gente vai perguntar lá na frente. Mas tem alguma coisa assim... O pessoal tá perguntando com relação ao CFS, se ainda é pelo Enem, né? Lá... Não, né? É banca agora. Rapaz... Antigamente era pela nota do Enem. Tá um impasse aí. Aí tem várias informações. Cada um que diz uma coisa. Aí ele não tem a informação oficial. Porque sempre foi Enem. Aí teve um ano que foi concurso. Por uma banca, né? Aí eu fiz isso aí, que era pela banca. Foi a FGV. A prova tava num nível altíssimo. Astronômico. Pra mim, tava parecendo que eu tava fazendo uma prova pra delegado. Tava muito alta. Foi nessa daí, que era só cinco vagas, né? Eu passei... Não passei... É... Passei longe. E... Aí disseram que ia voltar a ser Enem. Aí a gente não sabe se vai ficar Enem ou concurso. Então a gente não tem essa informação oficial ainda. Né? Aí...